O exame de insanidade mental foi realizado no dia 27 de julho no Hospital Psiquiátrico Areolino de Abreu. A perícia foi solicitada pela defesa do acusado, com a alegação de que Cleo Wilson Vieira Matias sofria de doenças mentais e teria matado a esposa e em seguida outras quatro pessoas durante um surto psicótico, causado pela mistura de drogas e medicação. O laudo conclui que o acusado era cometido de alterações de comportamento pelo uso de crack, mas que na época dos crimes não apresentava prejuízos da sua capacidade de entendimento e determinação. O laudo foi encaminhado para a comarca do município de São Miguel do Tapuio na semana passada e nesta segunda-feira, despadas as provas orais, além dos depoimentos do réu e das testemunhas de defesa e de acusação. A chacina ocorreu no dia 30 de outubro do ano passado. Segundo a denúncia do Ministério Público, a motivação seria a realização de um abaixo-assinado para retirar Chie da Comunidade Palmeira de Cima, diante da suspeita de que o acusado estaria envolvido em atividades ilícitas. Quanto ao assassinato da esposa, o acusado disse aos médicos que cometeu o crime por suspeitar que estava sendo traído. Chie foi preso uma semana após os crimes. Desde então, é mantido na casa de custódia, onde deve permanecer até o julgamento.